E você, meu pirulito? Como é que você tá? Oi, gente! Tá frio, viu? Hoje tá frio. Amanheceu aqui com 5 graus, né? E aí, era umas 6 e meia, foi abaixando, né? A temperatura. E aqui, quando, digamos assim, abaixa muita temperatura, o que é que eu faço com a gente ter as abelhas sem ferrão, né? A gente pega as abelhas e arruma espaço ali em casa e coloca elas numa bancada pra... coloca elas numa bancada pra, né? Pra amenizar um pouquinho, porque elas podem até aguentar aqui, só que aí o, digamos assim, o tempo de vida delas diminui, né? E aí, o que é que eu fiz? É, abaixou pra 4 graus, 3 graus, eu falei, ai, 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 vou botar essas meninas pra dentro, né? Pelo menos as menores, já tá aí, as mirins, né? E aí, eu fiz isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aí tirei aqui, ó. Tinha já tá aí aqui, tinha já tá aí ali, tinha já tá aí ali, fui pegando. As maiores, né? Mandaçaia, né? Guaraipa e tal, deixei ali. A nossa Guaraipa tá meia fraca, mas a Guaraipa não tem problema com frio. E dependendo da caixa, depende muito da caixa também, né, gente? Aqui tinha outra, já tá aí. Não, aqui tinha a miringuaçu, né? Olha o que que o temporal fez por aqui, ó. Pegou raspando essa caixa de mandaçaia aqui, ó. Aí caiu, vou mostrar aqui pra vocês. Quase tropecei aqui. Ó, caiu essa árvore, pegou lá, a jota aí, a mandaçaia, pegou bem no canto lá, e caiu esse outro pra cá, ó. Ainda bem que não caiu em cima da da miringuaçu, tinha uma miringuaçu ali. Caixa didática, né? E ela desviou pra cá. Era um Y, né? De árvore, tá. Graças a Deus. Já tava meio podre, às vezes a gente não repara, que quando tem essas árvores podres, a gente tira, porque a gente sabe que vai cair. Mas a gente nem reparou que tinha uma podre aqui. Ó, tiramos essa aqui, uma doriana, uma mirin doriana. E as outras aqui a gente manteve, né? Essa aqui é uma mirin também, só que a espessura dessa caixa Ah, deve ter uns... Ó, gente, sem brincadeira. É isso aqui. Aqui. E ela tem... Então, vou mostrar lá pra vocês onde é que as bichinhas estão. Ah, tirei também daqui. Lembra aquela que a gente capturou na caixa? Né? Ela fica em cima dessa tubuna aqui. E a gente não mudou ela de lugar, porque a caixa tava ali, né? E aí, tiramos ela também, levamos pra dentro. E é que fica ali perto de casa. Gente, olha quanta folha. Esse temporal que deu, caiu muita folha. Ó, tiramos essa daqui, que a gente fez a transferência da garrafa pet. Tem um vídeo ali. Né? Aí, trouxe elas aqui. Vou mostrar, mas tá ali que tá uma bagunça. Ó, as bichinhas ficaram aqui, ó. Então, aqui. A jatai, ela fecha, ó. O bico de entrada dela. Tá vendo? Tá vendo? O pito. Aí, tirei as coisas daqui, né? Aí, coloquei pra cá. Olha, aí. Isso aqui. Nossa, gente. Programa Empreendedor Rural. Isso aqui, eu participei, né? Em 2005. Nossa, tem um tempinho, hein? Foi bem legal lá no Expo Três de Pinhais. Tem madeira. Bem legal. Recordando. Olha, gente. Tirei as abelhinhas. Coloquei elas lá. Lá dentro de casa. Né? Agora tá fazendo 2 graus. E aí, a gente tem medo, né? De que diminua mais a temperatura. Vai a 0 grau. Né? Mas... Ó, o sol já tá querendo aparecer. Né? Vai aumentar aí. Mas acredito que a temperatura, hoje, não passe dos 16. Tá? Então, não vai passar dos 16. Pelo menos, foi o que eu escutei na previsão do tempo. Então, elas vão ficar ali... Né? Uns 2 dias. Dá pra elas ficarem ali tranquilos. Que não tem problema. Tá bom? Aí, vão ficar... É... Sábado. Domingo. Segundo, eu trago elas de volta. Se eu ver que a temperatura amanhã já tendência a aumentar, eu já trago amanhã. Beleza, gente? E é aquilo, gente. Vamos ficar monitorando aqui dentro, ó. Pra gente ver quanto que vai. Agora já tá, ó. 10. 9,5. Quase 10, praticamente. Né? Monitorar essas meninas aí. Pra ver se dá pra levar elas hoje pra lá. Ou continua aqui dentro de casa. Isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. Compartilhe. Comente, né? Ajuda o canal aí a crescer. Tá bom? Fiquem com Deus, tá? Beijo grande no coração. E obrigado por ter assistido o vídeo. Mas rapidinho, pra compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente faz, o que a gente trabalha aqui no sítio, né? Que são essas lindezas que a gente tem que cuidar. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.